Equipes de resgate fazem buscas a um piloto de um monomotor que desapareceu durante um voo na Grande Porto Alegre. Quem traz os detalhes agora pra gente ao vivo e direto da capital gaúcha é o repórter Tiago Zaredini. Conta tudo pra gente, Tiago. Bom dia pra você. Oi Cesar, bom dia pra você, a todos ligados hoje em dia. Essa aeronave que caiu se trata de um monomotor e era tripulada por Luiz Claudio Petri, de 43 anos. Ela desapareceu ontem por volta das 6 horas da tarde, 15 minutos, depois de decolar de uma fazenda na região metropolitana. O destino seria o aeroclube na zona sul da capital gaúcha. A última localização foi registrada aqui do Guaíba. Luiz Claudio era um piloto experiente. Ele ainda não foi localizado. Até agora os bombeiros encontraram partes da aeronave, entre elas a cabine do piloto, os assentos, o cockpit e fragmentos de asas. Por aqui as buscas continuam com o auxílio da marinha, aeronáutica e de merculhadores do corpo de bombeiros. Essa aeronave teve o registro emitido no ano de 2012 e atualmente a situação era regular. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Tiago. Um ótimo dia a você e a todo o povo gaúcho.